O Moreninha, o Moreninha vai te pegar Diz aí, Mareninha Tchaca, tchaca O Moreninha, o Moreninha, o Moreninha Satisfaz e amor é no 15 minuto de setapla se você se ilude 15 minuto de setapla se você se ilude Já sabe quem né pai Isso é chocão do piseiro Aquele Tchaca tchaca A doze de novo Ô moreno e cheiroso, pra já do dinheiro no bolso Enrolê na cidade, atrás do bagulho do Ô moreno e cheiroso, pra já do dinheiro no bolso Enrolê na cidade, atrás do bagulho do As menina fica olhando, tudo doido é pra sentar Ô tchai, moreninha, o moreninho vai te pegar Tchai, moreninha, estourou Pinto moreninho, satisfaz e amor é no aqui Pinto moreninho, satisfaz e amor é no aqui 15 minuto de setapla se você se ilude 15 minuto de setapla se você se ilude Pinto moreninho, satisfaz e amor é no aqui Pinto moreninho, satisfaz e amor é no aqui 15 minuto de setapla se você se ilude 15 minuto de setapla se você se ilude Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau